Música Olá, bem? Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu trago um top 10 especial dia das crianças. Então espero que você goste. As crianças estão se aproximando e eu sei que os pais, os avós, os teus, fico muitas vezes assim pensando no que dá para os seus netos, sobrinhos e filhos. Pois bem, hoje eu quero compartilhar com você dicas de perfumes 5 nacionais e 5 importantes. Da linha Capricho, o By Myself. É um perfume super divertido, alegre, oferece uma fragrância doce, mas aquele doce que está longe do sem joapim. Pode ter certeza disso. Tem um coco aqui presente, então vai remeter aquelas balinhas de coco. Enfim, então é um perfume que vale a pena conhecer, que vale a pena presentear. Pois eu tenho certeza que vai agradar bastante. Então, em primeiro lugar, o By Myself do Boticário. Música Em segundo lugar, eu escolhi o perfume da Quem Disse, Perendice, a flor mais rosa do meu jardim. Oferece uma fragrância também adocicada, porém muito gostosa, nada enjoar. É um perfume que tem um design muito bonito, bem alegre, então eu acredito que será uma escolha também super acertada. Temos aqui esse rosa, bem, digamos, chamativo, e aqui que remete a um coração cheio de brilhos e de glitter. Então eu acredito que será outra escolha super acertada. Música Em terceiro lugar, eu escolhi um perfume da Natura, Meu Primeiro Humor. É um perfume também muito gostoso, é aquele perfume que tem aquele toquezinho adocicado, tem um design muito bonito, que chama a atenção. Eu acredito que também será outra escolha super acertada. Oferece uma fragrância que não é enjoativa, que não é incômoda, então vale a pena você conhecer e presentear também. Em quarto lugar, eu escolhi um perfume da Jequiti, nesse caso para os fãs da Larissa Manoela. Larissa Manoela é uma atriz e cantora super conhecida, né, e lançou recentemente sua mais nova fragrância. Então temos aí um perfume frutal, muito gostoso, uma fragrância doce, porém nada enjoativa, nada em conta. Vale a pena conhecer, eu acredito que fará muito sucesso na escolha. Quinto lugar, por último, eu escolhi um perfume da Avon, que foi lançado recentemente, e particularmente eu sou fã dessa fragrância. Tem até resenha desse perfume aqui no canal, que é esse aqui, o Look, que é um perfume muito gostoso, oferece aquele toque adocicado, que não é enjoativo, não é incômodo, além de ter um design muito bonito, muito delicado. E esse perfume aqui, vale a pena você conhecer, vale a pena você presentear. Eu acredito que fará muito sucesso também. Em primeiro lugar, eu escolhi esse aqui, da New Brand Princess, o Dream. Ele é aquele perfume BBB, bom, bonito e barato. Ele é o Eau de Parfum de 100ml. É um perfume que oferece uma fragrância doce, porém aquele doce muito gostoso do preço. Eu comprei esse perfume por R$54,00. E aqui está ele, muito fofo. Então eu acredito que vale a pena você conhecer. Eu comprei esse perfume aqui na Top Internacional. Em segundo lugar, eu escolhi uma fragrância especialmente para os fãs do Justin Bieber, que é esse aqui, o Sambé. Pois bem, é uma fragrância adocicada, porém aquele doce equilibrado, aquele doce que não é enjoativo, não é incômodo. E que tem um design muito bonito, super fofo. É um perfume que oferece uma fragrância doce, porém é um misto de flores e de frutas que cai de forma sublime. É um perfume que não é enjoativo, não é incômodo, não vai causar nenhum descompulho. E vai fazer um sucesso tremendo. É uma escolha super acertada. Além de possuir um design muito bonito também. Então está aqui em terceiro lugar. Em terceiro lugar, eu escolhi do que é outra escolha super acertada também. É aquele perfume que será marcante na vida de quem receber. Pode ter certeza. É esse aqui, o Daya Noir. Oferece uma fragrância muito gostosa, muito, digamos assim, requintada, elegante, sutil. É um perfume que está longe de ser desconfortável, longe de ser enjoativo. Eu acredito que a pessoa que receber esse perfume irá se encantar. Eu mando uma sugestão também para a vida das crianças, pois não é aquela fragrância que tem aquele toquezinho adulto, não, sabe? Pelo contrário. É um perfume que vai bem também com crianças. Então, está aqui uma sugestão para você. Escolhi um perfume que vem para homenagear os desenhos infantis. Principalmente Popeye e Olivia Palibra. Pois bem, é esse aqui da Mochila. No caso, é o Lights. Ele é um perfume que veio justamente para homenagear a Olivia Palibra. Espero que você tenha gostado dessa seleção. Lembrando que são apenas sugestões, tá bom? Tchau, tchau.